Ernesto vai contar o avanço dos trabalhos na Assembleia Legislativa a respeito da situação do deputado estadual Arthur Duval que foi flagrado depois do vazamento de áudios numa situação absolutamente criminosa contra mulheres ucranianas num contexto de guerra, uma manifestação nojenta, misógina do deputado. Ele já foi notificado, tem prazo para apresentar a defesa, né Ernesto? Tem prazo, vamos lá. O deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi notificado nesta quinta-feira, dia 10, pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre a representação para a cassação do seu mandato após áudios sexistas de sua autoria terem sido divulgados na internet. O prazo final para a apresentação dessa defesa prévia termina na próxima quinta-feira, dia 17 de março. Uma reunião para julgamento da admissibilidade das representações foi marcada para o dia seguinte, 18 de março, pela presidente do Conselho, deputada Maria Lúcia Mari, às 11 horas da manhã. Bom, então tá aí, ele já foi notificado, tem cinco dias, o prazo vence na semana que vem, como Ernesto disse, né? E aí a comissão vai se reunir, a partir das alegações de quem pede uma apuração, a partir da defesa do deputado para chegar a um consenso. Eu penso que o clamor da sociedade, as reações no próprio parlamento, vai ser muito difícil que ele escape de uma punição mais severa. Agora, não pode ficar no campinho da advertência, né? Porque uma advertência, na prática, não resulta em absolutamente nada, como o outro lá, o Cury, que apalpou uma deputada e foi advertido. Foi suspenso de atividades parlamentares na esfera das comissões, mas seguiu lá ganhando o sagrado dinheiro público. É isso aí que a gente espera, né? A situação está andando rápido, viu, Luiz? O próprio Arthur Duval já percebeu isso, ele mesmo já relatou em declarações que vai ter o seu mandato cassado em uma situação recorde dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu começo a ter uma outra visão. Eu acompanhei manifestações da comissão montada para analisar essa situação, e eu acredito que vai evoluir para a cassação dele. É lógico que ele vai ter o tempo para apresentar sua defesa, inclusive eu vi alguns deputados querendo apressar essa situação, atropelar o regimento, e a presidente da comissão foi correta, quando ela disse que o regimento tem que ser seguido. Claro. Tem que dar todos os prazos, porque todo mundo tem direito à defesa, e o deputado vai ter que ter esse tempo, sim, de acordo com o que há no regulamento, no regimento interno da Assembleia Legislativa. Mas eu sinto, eu já estou mudando aqui o meu ponto de vista, sendo claro, eu sinto, Fernando, que o clima é para a cassação do mandato dele. É que você achou que não daria em nada, né? Não é que você era contra, você achou que poderia resultar em uma advertência, alguma questão assim. Mas, principalmente, pela situação em si, e repito, os áudios, ele naquele momento não representava a Assembleia Legislativa. Foi um áudio que ele enviou, como o Arthur Duval, em um grupo privado de amigos. Então, nesse sentido, eu até observo que a defesa pode se basear nesse sentido. Mas, havendo essa sensação que eu estou tendo entre todos os deputados, tudo caminha para que o mandato seja cassado. Isso, dessa mesma maneira, Chico. Eu aqui também expressei, no primeiro momento, aquela situação que eu digo que não é exceção à regra. É o que normalmente acontece. É mais ou menos um grande espetáculo, onde, quando vai se votar, não acontece absolutamente nada. Ou então, apenas uma punição leve, uma suspensão pequena. Mas, nesse caso, eu ouvi alguns líderes de partidos que têm uma visão um pouco mais pesada. Inclusive, muito próximos ao ex-partido, a qual fazia parte o Arthur Duval. Então, eu acho que, nesse momento, esse caso vai se transformar, quem sabe, num caso exemplar. Acredito, sim, que no momento que for fazer a votação, ele corre um sério risco agora de perder o mandato. Eu acredito numa coisa. Ele não imaginava que o clamor ia ser tão grande. porque houve 21 pedidos de cassação. A Comissão de Ética, inclusive, teve que unificar os pedidos, porque a coisa estava ficando até bagunçada. É muito pedido para um único parlamentar, para um único ato. Eu concordava com o Chico, também sou meio cético, acreditaria que não ia acontecer nada, porque é o histórico da Assembleia Legislativa. Mas estou começando a mudar a minha opinião. A falsidade é uma só, né? A falsidade, né? Então, quer dizer, o falso moralismo desse pessoal, aliás, esse pessoal desse grupo, é tudo filhinho de Mackenzie, né? Então, quer dizer, são pessoas que realmente não conhecem o barro, são pessoas que não conhecem a vida, são riquinhos exibicionistas, se acham bonitinhos, tá bom? Então, frequenta aí as melhores academias, tal, cheio de bombadinhos, e a cabecinha do tamanho de uma azeitoninha, de cabeça de rolinha. Então, é isso aí. Agora, ele deixou expresso o seu íntimo, naquilo que ele disse. Então, porque as pessoas podem, né, Luiz Antônio, até ter um deslize, né? Então, você achar uma menina bonita, tal, você fazer um comentário, nossa, que menina bonita, tal, mas com alguma coisa que você percebe que não existe aquele ranço, aquela coisa. Pega uns trechos do que ele falou aí. Vamos ouvir, vamos ouvir aqui, Madá, porque a parte da nossa audiência, talvez, não tenha acesso, né? Não pode ser possível, né, de você simplesmente contemporizar uma situação como essa. Porque ele falou com aquela coisa, é um cara que tinha uma namorada, que disse que gostava, vou voltar lá, sabe, eu vou voltar, quer dizer, assim que passar essa guerra, eu vou fazer o turismo, turismo sexual, sabe? É uma coisa, assim, nojenta, é uma coisa que tá dentro dele, você entende? Então, quer dizer, aqueles bonitinhos da Mackenzie, é isso aí que é a cabeça dessa gente. Infelizmente, olha, é por isso que eu vou ser, eu não sou de extrema esquerda, não sou de extrema direita, mas eu tenho um pé atrás com esse pessoal de extrema direita, com raras exceções. Me desculpe, mas a realidade é que a cabeça deles é essa. A extrema direita é essa que a gente está vendo. É realmente alguma coisa discriminatória, alguma coisa que não aceita o contraditório. É esta que é a realidade. Mostra aí a palavra dele, o tom da voz dele, se você puder. Vai, faz isso aí. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Olha, maluco, eu juro, eu nunca na minha vida, olha, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, estou sem palavras, cara. Uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa. Só deusa, assim, só deusa. É só, é sem noção, cara. É inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu estou mal, eu estou triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né. Eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, é que ele fala sueco, então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do outro que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu falei, não é possível o que isso está acontecendo, né. É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, é assim, juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né. Já estou comprando a passagem para o Leste Europeu para o ano que vem. Bom, é já mais do que suficiente para mostrar que não é um comentário, né. O cara, ele se encanta e pensa num prazer sexual, numa dominação pela condição dessas mulheres, na fila de refugiadas. Pessoas sem teto, que tem que evacuar sua casa, largar sua vida, se separar da família. Pessoas que estão sem destino, sem trabalho, sem renda, sem comida. Saindo do seu país. E o cara que se diz que vai numa missão, Madalena. Olha, eu tive vontade de chorar, juro por Deus. Não estou sendo hipócrita aqui, não. Ouvindo, se imaginando numa situação como essa. Essas mulheres estão na situação mais vulnerável possível. Aliás, como escreveu o jornalista Jamil, né, Jamil Chad, num belíssimo texto em que ele disse, olha, criança, uma criança me mandou uma carta, que eu conheci numa escola, acabou ficando um cartão meu na escola, depois mandou uma carta dizendo, tio, casa comigo, eu te sirvo do jeito que você quiser, porque aqui eu não posso ficar. Aqui eu não posso ficar. Então é isso, essas mulheres são extremamente vulneráveis. E o cara vai lá, olha, é uma fila de balada, eu preciso voltar aqui, quero pegar todas. Ah, tenha santa paciência. Não é só uma expressão, Madalena. É de uma cafajestícia, né? É isso aí, é isso aí. Então é o íntimo dele. É um deputado que foi lá na Ucrânia, ah, tem a dó, né? E foi lá buscar imagem pra depois vender a ideia, né? Porque ele estava lá pra ajudar o pessoal a fabricar, coquetel moletov, sabe? Então, quer dizer, ia vender isso e enganar você. Ele ia enganar as pessoas, enganar as pessoas. Quer dizer, é um falso realmente. Quer dizer, é a pior espécie de pessoa. E junto dele vem toda aquela tropa, viu? Porque tem a mesma cabeça. Ele está mandando esse recado por quê? Porque a conversa deles gira em torno desses assuntos. Gira em torno dessas baladas, gira em torno dessas oportunidades. Quer dizer, é essa gente que nós estamos colocando lá. Essa gente que nós colocamos pra poder, logicamente, ocupar as nossas tribunas. Pra ocupar realmente aí os nossos parlamentos. Então, essa gente é lamentável, mas é a realidade. Agora, só faltava, né? O pessoal querer contemporarizar, quer dizer, tentar abrandar uma situação como essa. Contemporizar uma coisa como essa. Então, a realidade é pra se caçar. E tem mais, Luiz Antônio. Eu não sei, não, se não existe a possibilidade de uma ação judicial contra um elemento como esse. Não sei se não cabe uma ação judicial contra um elemento como esse. Pra ver se pega alguma caninha. Porque o seu íntimo merece ficar preso. Essa que é a realidade. Aí, o parlamento que o povo brasileiro elege, né? A renovação, precisamos colocar a juventude lá, né? No alto dos seus 35 anos, tá aí o que nós elegemos, né? Arthur Duval, parabéns, viu? Parabéns, eleitor paulista. Eleitor paulista que quando acaba o resultado da eleição, precisamos separar o Brasil. Porque o Nordeste não sabe votar, né? Brasileiro vota mal no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, né? Então, separatismo pro estado de São Paulo ficar com essas jostas. Aí, Deus me livre, Deus me livre.